Um acidente entre dois caminhões da BR-101 deixou uma pessoa ferida. Nossa equipe esteve no local e você vai acompanhar os atendimentos que foram feitos ali. O acidente aconteceu no quilômetro 68 da BR-101 em Araquari. Segundo informações, o motorista do caminhão bitrem seguia no sentido sul, quando um caminhão tanque colidiu na traseira do bitrem. Com um forte impacto, um dos condutores teve ferimentos. E precisou ser levado ao hospital de Barra Velha. Uma viatura da polícia militar passava pelo local no momento do acidente. E os PMs auxiliaram no atendimento às vítimas. Os bombeiros militares de Araquari e uma equipe da autopista também trabalharam na ocorrência. E aí Obrigado.